Agora eu vou falar pra você por que a Vantex é uma loja 10. Porque dia 10 já vai estar aberto até as 10 horas da noite, gente! Vem pra Vantex a família toda! Uma loja totalmente setorizada, com muito look especial pra você. Vamos começar falando desse seu look. Lança perfume esse casadinho, olha que lindo, com essa sandália super confortável, gente. É da Boteiro. Linda demais, hein? Isso, agora vamos falar do look da Camille. Vamos lá. Olha esse bode lança perfume, com esse relógio da Lince, furta cor. E olha essa calça, é ópino, super elastano, aquele precinho, R$179,90. E essa sandália, avisando, tem outras cores, R$89,90 a vista e R$99,90 a prazo. Muito barato. Agora dá uma olhada nesse look da Giovanna, gente. É um bode da Erig, com shortinhos da Erig, essa bolsinha coach, o óculos é coach. E essa sandalinha, R$71,90. Muito barato. Agora a Camille está um arraso. Total lança perfume, com uma bolsa chenso, o relógio é lince. E esse tênis, gente, é fila, tem outras cores também. A Gi está um arraso. Essa blusinha, com essa saia, com essa bolsa coach. E olha essa sandália super confortável. É da Boteiro. Agora, gente, vamos subir pro Vantex Kids, segundo piso da Vantex. Gente, olha só esse setor. É muito grande, um dos maiores de toda a região, não é mesmo? Vantex Kids, no segundo piso da Vantex. Aqui é o feminino, lá embaixo é o masculino, gente. Do teen até o bebê. Olha que legal, gente. E agora, no final do ano, horário especial. Até as 22, a partir do dia 10, gente. É Natal, é Vantex. Roderídeo 314, aqui no Molão, em Santa Bárbara do Oeste. Pertinho de você. Vem, gente. Vem, gente.